Fala aí galera, olá a todos, foi Anceto Games, tudo mais um vídeo para vocês e chegamos aí nele gente, o nosso último episódio da nossa série de diferenças entre o Reign of Giants vs. No Starve Together né, vamos fazendo mais umas comparaçõezinhas né, algumas que abrangem até mais que uma DLC, mas são as últimas que eu tenho para abordar, assim de maiores destaques que você pode fazer comparando uma DLC com a outra, que embora seja quase o mesmo conteúdo, tem uma certa diferença de uma para a outra, tudo bem? Então gente, espero que vocês gostem desse último episódio né, vamos abordar os últimos tópicos aí, nos encontramos daqui a pouco com a conclusão de mais um episódio. Uma das coisas aqui que eu vou falar hoje né, para esse raiz nosso último episódio, é um pouco sobre mel né, para começar nós vamos aqui, estamos com o nosso cold mod antigo né, nós vamos aqui nas abelhas para você entender mais ou menos como funciona. Oh, vamos falar aqui ó, pode ser um processo demorado para eu tirar você ou não. Está vendo que eu peguei aqui o Blue Print, tudo bem então pegamos esse Blue Print gente, aqui o nossoname др himself, sabe esse bundle wrap que você vem aqui por exemplo genteos, você vai vir aqui em sobrevivência e vai vir fazer esse pacotinho que usaria um wax paper e uma corda então, você consegue esse blueprint através das suas abelhas matando abelhas aleatoriamente e isso ao mesmo tempo pode ser para você um farm de sanidade o que acontece sobre esse farm de sanidade eu desci propositalmente a minha sanidade aqui para o próximo tópico que vocês vão entender daqui a pouco como eu disse, naquela hora aqui nós já temos uma diferençazinha enorme só que com 60 abelhas assassina vou soltar todas elas então, você pode ver aqui, você pode matar quantas você vem quem quiser aquilo que não vai mudar em nada elas não tem o bundle wrap o que tornaria muito mais fácil se for bem mais difícil podendo assim, você então só fazer no caso aí o seu farm de ferrão no caso e mel quando acontecer então, seria mais ou menos isso como vocês podem ver como vocês podem ver ela só deram ferrão e mel então, basicamente você não vai conseguir mais nada além disso com as mesmas tudo bem? quando eu falei sobre o farm de sanidade gente, por quê? aqui o nosso não precisava se encontrei tá vendo aqui que eu baixei minha sanidade ela tá em 150 eu perdi em 50 eu vou aqui, ó desabilitar, ó ela já tá baixa quando eu venho aqui, ó eu vou aprender, né eu vou até desabilitar aqui, ó o criativo ó dei uma olhada aqui, ó sobre a vivência não tem nada aqui eu vou aqui em aprender beleza vocês vão ver o que está ali, ó e sabe o que acontece com esses todos os blue prints que eu peguei antes de começar o vídeo tá vendo isso? eu já sei o conhecimento porém, eu posso recuperar a minha sanidade isso no single player, tá gente como eu disse naquele momento, gente eu vou esparar aqui duas dragonfly, ó por exemplo, ó e beleza, ó todas elas deram blue print tudo bem que lá eu usei um outro blue print, né como vocês devem imaginar, né mas vamos lá ao que realmente nos interessa beleza nossa, tô com minha sanidade 130 aí vocês vão ver aqui, ó por exemplo que agora eu vou desativar o gold molde, né no caso e em estruturas vai aparecer uma fornalha de escamas então, eu venho aqui, ó por exemplo, ó aprendi, beleza se eu for lá em em estruturas, ó tá vendo que ela tá aqui ó, fornalha de escamas beleza aí, mas eu tô com um sobrando eu posso aprender? hum hum eu já possuo este conhecimento e isso é um pouquinho assim poxa, é uma pena porque às vezes toda vez que a Dragonfly você derrotar a mesma, né porque o mundo é seu você pode fazer essa luta quantas vezes você bem quiser, né toda vez que você lutar ela vai te dropar esse blue print porém você não pode fazer nada basicamente se não entrar outros jogadores no seu mundo eles não vão conseguir quer dizer você mesmo não vai conseguir fazer o uso desse blue print a não ser, né no caso que você faça isso daqui, ó por exemplo o que eu posso fazer demais com esse blue print exatamente isso daqui gente, ó você vai vir aqui com ele ai, não tem eu já aprendi você vai vir e queimar porque ele não tem mas qualquer sermentinha que seja uma vez que você já aprendeu o conhecimento ele não vai ah nem para te recuperar a sanidade ele não deixa tá já era basicamente aqui, gente vocês vão ter essas colmeias de abelha, né e você quer fazer vamos dizer você tem uma super grande e fantástica mega base, né você quer muito fazer bastante comédia abelha exagerada e para você fazer uma comédia abelha você vai precisar de algumas coisinhas, né gente que, por exemplo ela vai necessitar de o que? você vai ver aqui comida ela vai necessitar desse favo de mel e esse favo de mel é um ponto importante porque ele vai precisar para você fazer o nosso o nosso bundle wrap porque nós vamos ter que vir aqui ó embaixo e usar ele para fazer o ex para chegar até aqui ó no oxpaper então você vai precisar desse honeycomb demais só que acontece eu tenho tudo isso daqui tudo bem que tem um ou outro ali, né etc mas o que acontece vamos dizer aqui ó vamos matar a pesadela de bolinha né o que estão fazendo ó e destruir o nosso ninho ele vai dar aqui um favo de mel aqui deu mais outro basicamente né e por aí vai gente todos eles vão dar uma vez que você basicamente fizer tudo isso aqui você vai destruir todos os meus os ninhos que não são os originais ó igual esse daqui ó destruiu pegou beleza você basicamente fez a extinção do seu honeycomb do jogo então você basicamente é eliminou todos os honeycomb possíveis aí você vai ter algumas opçõezinhas né claro né que sempre vai acabar tendo né por exemplo você já se imaginou usando o deconstruction staff né para isso daqui gente ou para isso daqui ou para isso daqui então né gente será que você estaria disposto a fazer isso é embatado não é pois é então essa é uma das opções que você teria para reconstruir o o honeycomb novamente então é bem complicado né como eu falei gente quando você destrói os seus nus de abelhas aqui ele droga um favo e você fez o mesmo modelo lá né como eu conseguiria novos honeycomb então para isso eu vou até aproveitar aqui já excluir tudo né para vocês verem sumirem todos os vestígios possíveis né você vai ter que fazer uma luta contra a b queen né e a b queen né por exemplo ó ó pronto matamos a mesma ela vai dar entre um a dois favos de mel então é uma forma de você conseguir recuperar o seu favo de mel gente porque você não vai ter mais favo de mel daqui para frente no jogo uma vez que você usou todos e inclusive para quem joga no together essa é a forma de você conseguir o bundling o rap você não tem uma outra forma de conseguir o mesmo então quando você vem aqui ó aprendeu você vai ter o seu bundle o rap né tudo bem então uma vez que você derrota a mesma você consegue aprender esse experimento certo gente como eu falei para vocês não seria uma série muito longa né o nosso último tópico aqui nós temos aqui a basic farm e a improving farm nós temos aqui né era uma coisa que existia no together até o novo modelo de horto ser criada tudo bem nós tínhamos esse probleminha aqui ó vocês vão entender ó consegue chegar ó tá vendo isso daqui ó olha só ó beleza conseguimos tudo bem vocês já estão conseguindo entender a questão tínhamos essa horta também ó de boa igual essa outra ó olha só beleza então fizemos a construção da mesma ó vamos fazer mais uma vamos fizemos mais uma construção da mesma e qualquer probleminha chatíssimo aqui que eu não gostava muito do single player e ele tem outras coisas que ele também faz esse bloqueio no together você conseguia colocar as rotas grudadinhas uma com a outra o single play ele não deixa cara você tem que ter esse espaçamento e quando eu falo de espaçamento assim a diferença com together é sem mod ele deixar você colocar uma grudadinha na outra o que é bem chato aqui tudo bem para nosso último tópico gente eu tive que habilitar esse mod aqui craft table classic farm para a gente ter acesso novamente as rotas antigas porque para quem ainda prefere tem gente que não gostou desse modelo e não vai ser tão fácil mudar a mente e como essas rotas ainda existem no código do jogo elas não seriam um negócio tão assim meio suado vocês podem ver que por exemplo quando eu vem aqui no bode de construção eles ainda estão aqui essas rotas então você vem só o chato que eu não gosto muito nessas rotas aqui quando eu uso esse spawner que eu não consigo controlar a direção que ela vai tá então por exemplo ele sempre vai ficar girado nesse modelo então é um pouco chato para quem vira o mapa mas vamos lá o que acontece aqui quando você vem aqui nesse modelo aqui vamos lá você viria aqui vou te pegar uma área mais lisa tipo essa e construir a sua fazendinha beleza ah eu quero fazer mais uma olha só você podia triscar ela uma do lado da outra a vontade o quanto você quiser e essa daqui dava de fazer essa daqui era mais fácil de você conseguir entender o layout da mesma uma do lado da outra ó fez uma terceira tudo uma do ladinho da outra sem precisar é só ir colocando gente diferente do nosso single player tudo bem bem galera assim nós encerramos essa série de vídeos que durou aí cinco episódios foi legal assim eu espero que tenha deixado meio claro para vocês como funcionam todas essas diferenças lembrando que algumas diferenças se aplicam a todas as DLCs por exemplo a MIT FG vai ter o mesmo efeito no chip no humbler é um negócio normal a diferença por exemplo o humbler ele não tem altar então tem algumas coisinhas assim mas outras coisas que vão acontecer esse negócio aí do blueprint né que você pode aprender a vontade no raid of giant se você achar o blueprint desse bundle que você também acha no ship você pode pegar a farm a vontade gente porque é um item que vai sempre dopar das abelhas e você vai poder sempre aprender então algumas coisas elas também estão presente nas outras lc chip e humbler tudo bem algumas mecânicas exclusivas do reino of giant já que são de boss que só aparece no reino dos gigantes vai vai lembrar uma coisinha aqui também que é muito interessante gente que o isso serve até para o do save together você não consegue a menos que você use mod ou to main artists para spawnar você não consegue fazer com que bosses saiam da sua localização específica então o boss que é do reign of giant ele vai só ele só vai aparecer lá ai eu estou no outono no reign of giant eu vou dar uma fugidinha para o shipwrecked e o badge vai aparecer lá não ele não vai isso não vai acontecer ele não aparece fora do seu status ah eu estou no don't save together todo outono quero fugir do badge vou para as cavernas ele vai aparecer lá não então isso também é um fato que você tem que entender que os bosses eles tem um sistema de respeito de onde ele está no to better por exemplo quando você vai lá você vem aqui por exemplo vou hospedar um jogo aqui beleza né ó por exemplo diferenças e coloco aqui por exemplo ó vou lá em boss em ver no badge coloca aqui more ou tons né tipo exagero né vai acontecer alguma coisa o badge vai aparecer em todos lugares ele vai aparecer em mais de uma estação tudo bem só que apenas em cima ele não vai aparecer lá na caverna de jeito nenhum então é bom deixar também essa boa observação sobre como que funciona o conceito dos bosses ele só consegue aparecer lá em cima se você spawnar o mesmo usar um mod pra isso eles não são bosses que saem de um lugar pro outro tudo bem então espero te deixar isso bem frisado e tudo explicado para você gente se gostaram desse vídeo já sabe gente deixa seu like nele inscreve no caso ajuda muito comente o que acharam e em breve voltamos com mais alguma série diferenciada de dicas para vocês até a próxima falou tchau tchau muito obrigado a todos que acompanharam o 5 episódio falou gente